Só kit Versace, o bicho é medusa, não é jacaré que eu gosto de usar O pote na cinta muito ignorante, faz as cachorras tudo se jogar Gosto de ouro, gosto de luxo, eu gosto de gastar dinheiro Nos kit da Versace, foi mais de um milhão sem medo Coloca cromado, entupida de bala, tá três, tá lindo, nada vai passar Muita fé em Jesus Cristo, ele salva, mas eu não vou perdoar Nós não pode errar, não vai errar, aqui é postura, então pega visão Se passa por cima do salve, sua alma vai entrar no fogão Passo de foguete, muito revolta Para o da leste, aço, vou em cinco minutos e faço triples E vim entrando a minha reta, sem cap, sem placa, posso roll Passo de foguete, da leste, vou em cinco minutos Se passa triples, vim entrando a minha reta, sem cap, sem placa, passo igual o f*** Aí, sem cap, sem placa, eu passo igual o f*** Tá ligado? Segue lá, arrumou o chefe, azaia, pronto de uma produtora Muitos criticam, quantos apoia e nós leva Essa responsa no peito é o primeiro É um, cinco, três, três, a ordem é nossa, mantém o respeito Nosso dia já foi transmitido, pode pá Quinta três, tá lindo, muita fé em Deus Nas crianças e nos amigos Gosto de ouro, eu gosto de luxo Eu gosto de gastar dinheiro Nos kit da Versace Foi mais de um milhão, sem medo Eu gosto de ouro, eu gosto de luxo Eu gosto de gastar dinheiro Nos kit da Versace Foi mais de um milhão Gosto de ouro, eu gosto de luxo Eu gosto de gastar dinheiro Nos kit da Versace Foi mais de um milhão, sem medo Gosto de ouro, eu gosto de luxo Eu gosto de gastar dinheiro Nos kit da Versace Foi mais de um milhão, sem medo Legenda Adriana Zanotto